Hum, hum, eu sempre falei com a Natasha Mas essa Natasha é teimosa Mas essa Natasha não ouve Tem muitos assuntos pra falar Tem muitas coisas pra conversar, Natasha Não se mete em política, Natasha Não se mete com esses mais velhos, Natasha Não faz coisa à toa, Natasha, Natasha Natasha Natasha, não faz coisa à toa, Natasha, Natasha 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 Esses cotas vão te matar, Natasha Natasha Esses cotas vão te meter na caixa Natasha Esses cotas vão te matar, Natasha Natasha O empelar vai te matar, Natasha Natasha O empelar vai te matar, Natasha O Natasha, Natasha O Natasha, Natasha Natasha Esses cotas vão te matar, Natasha Tu colocaste a tua vida na exposição Por que que não agiste com hesitação? Eles mandaram alguns cais de casa, haha Pra comer os avarentes que provocam a rua E pelo lixo na rua Pela condição de avarismo cru A criança que chora Sem nenhuma refeição de água Sai do lixo à procura de festa básica Chegues na televisão Mano, Bruno Natal, sou fracasso Lá vem o seu João Te promete, te promete Te promete, te promete, te promete Te promete e não dá nada Te promete e não dá nada Te promete e não dá nada Mano, estantes estão na rua E levam bicos e chapadas E outros vão para as quadras Desaparecem do nada Não faz coisa à toa, Natasha Natasha Esses cotas vão te matar, Natasha Esses cotas vão te matar, Natasha Há quem diga que a Natasha é drogada Mas eu digo que ela é uma moça mal realizada Dizem que essa causa é frustrada Mas eu digo que tá mal interpretada A lágrima dos santos será santo Os netos choraram E os do João pagaram com a filha A reciprocidade nunca falha, monia Toda aquela liga que diz O João harmoniza não se meta ai Não fala comigo Deixa as cenas desenrolarem Deixa os processos andarem E a... A Natasha também já reconhece E ela deixou tu falar com muita gente Na sua família No seu seio Nas suas amizades É uma Natasha credosa E a Natasha vai continuar Alternância 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 Continua Natasha Continua Natasha Continua Natasha Libertangola Libertangola Natasha Tchau 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 Tchau